Bom dia, é um prazer estar aqui, falar de um assunto que a gente tanto gosta, que é a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa paixão, é cirurgia ocular. Perdão, é doutor Wesley Menegate, não, Júlio Menegate. Doutor Wesley, pra gente começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, explico pro pessoal um pouquinho sobre o que é catarata, doença de catarata, e quais os primeiros sinais que a pessoa pode perceber aí pra procurar uma ajuda médica. A catarata, ela é uma opacidade do cristalino, que é uma lente natural do olho, né, nós temos uma lente atrás da córnea, que ela é transparente. Com o tempo, esse cristalino começa a se opacificar e transforma na catarata. Aí a entrada de luz no olho vai diminuindo cada vez mais, é um processo progressivo e começa a piorar muito a visão, chegando a casos extremos até de cegueira devido à catarata. Tem que se realizar um tratamento cirúrgico, onde você retira, né, esse cristalino opacificado ou a catarata, implanta uma lente intraocular e aí você retoma a visão. Entendi. E aí, os sintomas, assim, tem algum sintoma perceptível ou apenas a perda da visão? Ou tem alguma coisa que a pessoa olha assim e pode ver que tá com a doença? Na maioria das vezes, a perda progressiva da visão é o que mais se apresenta nesses casos. Mas existe alguns casos mais, é, é, casos extremos em que você pode ver, por exemplo, existe a catarata branca, né, que é um tipo de catarata mais avançada, que bloqueia totalmente a visão. E aí, quando você olha no indivíduo, você pode ver que o olho dele fica branco. No caso de uma catarata também muito avançada, você pode olhar no olho e você vê, ao invés de ver uma estrutura transparente no centro da pupila, você vê que já está marrom, negro e aí são os extremos, as cataratas extremas. Entendi, doutor. E catarata, quando a gente fala em catarata, a gente já pensa logo em idosos, né, uma doença que acomete idosos. Porém, eu gostaria de saber se ela também pode acometer crianças, jovens e adultos. Sim, pode acometer. É bom a gente fazer um paralelo e até lembrar de uma condição aí que esteve muito comentada na mídia, que é o exame que deve ser feito nos recém-nascidos, né, o apresentador de TV, o Tiago Leifert, trouxe a questão da filha dele com câncer nos olhos, o retinoblastoma. E a criança, quando nasce, dentro do berçário, até em 72 horas, deve-se realizar um exame, o teste do olhinho, que é um reflexo, uma luzinha que o pediatra coloca no olho da criança. Se tiver algum distúrbio nesse reflexo, é mandado ao oftalmologista. Aí o oftalmologista examina todo o fundo de olho da criança. Nesse exame, você pode fazer também o diagnóstico de uma outra condição, que é a catarata congênita, que pode dar em crianças. Você faz a cirurgia precoce, você reabilita a visão da criança e não tem nenhum problema futuro. Pode ter também catarata, às vezes, em jovens, por algumas doenças inflamatórias, trauma. Então, você pode ter catarata em jovens, adultos jovens, antes de chegar aí na fase de idoso, terceira idade. Entendi, doutor Wesley. E quando que você recomenda a cirurgia? Quando que ela é necessária? E você fala para o paciente, você precisa operar ou se não, pode perder a visão? A cirurgia da catarata, ela está indicada desde que diagnosticada. E aí, nós fazemos uma conversa com o paciente, o quanto que a catarata está limitando a visão dele e se tem outras condições que o incomodam e também a gente pode corrigir com a cirurgia de catarata. Por exemplo, hoje em dia, não se fala mais em cirurgia de catarata, correção, tratamento da catarata, sem falar em correção de grau. A gente tem a cirurgia personalizada da catarata, que você implanta uma lente específica, que pode corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, visão de perto, a pessoa lê sem os óculos, implante de lente multifocal. Então, a gente tem na correção, no tratamento da catarata, uma oportunidade de corrigir todo o grau da pessoa e ela ficar livre dos óculos. Então, se a pessoa já tem a catarata e principalmente se ela tem, às vezes, um grau significativo e quer ficar livre dos óculos, está sempre indicado. E aí, existe a personalização, que você consegue fazer uma correção individualizada e resolver todo esse problema do paciente. Perfeito, doutor Wesley. E agora, entrando um pouquinho nessa parte de lentes, então, de correção, eu uso óculos, vou dar o exemplo de mim aqui, eu uso óculos desde criança, e eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, quando eu comecei a usar o óculos. Na fase de adolescência, tentei usar lentes de contato, porém, não adaptei. O que você pode falar sobre as lentes de contato, dicas de uso, para as pessoas aí que querem adaptar com esse uso, o que você pode falar um pouco sobre isso? Então, o uso de lente de contato é, muitas vezes, uma solução excepcional para quem não quer usar óculos, né? Só que o uso da lente de contato, ele deve ter muito critério. É um corpo estranho que você coloca no olho em contato direto com a córnea, que é uma estrutura muito sensível. Então, você tem que fazer uma consulta e fazer uma análise detalhada da superfície ocular e fazer uns exames que avaliam a córnea. Uma topografia de córnea que vai ver a superfície da córnea, se ela é compatível com a adaptação de lente. Você fazer um exame que chama microscopia especular da córnea, que vê a celularidade, para ver se essa córnea não é uma córnea que tem alguma doença ou pode vir a ter pelo uso da lente. A partir do momento que é feita toda essa avaliação, você adapta a lente e pode ter um sucesso tremendo e a pessoa se adaptar e usar a lente por anos. Mas também existem pessoas que não se adaptam à lente, não vão conseguir usar, né? Pessoas que às vezes fazem uma adaptação inadequada, às vezes sem uma devida orientação, um acompanhamento, que deve ser principalmente no início, muito junto ali do médico. Depois a pessoa vai ficando mais solta. E se a pessoa tem algum problema, não consegue adaptar e não gosta de óculos, aí é a indicação da cirurgia refrativa ou correção de grau a laser, principalmente. Entendi, doutor Wesley. E agora entrando então já nessa parte de cirurgia, de correção a laser, como que é feita essa cirurgia e quanto que ela é indicada também? A cirurgia refrativa ou a cirurgia de correção de grau a laser é uma cirurgia que você faz na córnea, né? A córnea é essa lente mais externa do olho, transparente, que fica na frente da pupila. E você faz um laser, é uma cirurgia de extrema precisão e é uma cirurgia muito sofisticada, mas ao mesmo tempo moderna, rápida, que você faz um laser e você corrige a córnea. Você consegue mudar a curvatura da córnea e fazer um ajuste ali e corrigir todo o grau da pessoa. Você corrige com a cirurgia a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. Todos os graus é possível corrigir com a cirurgia refrativa a laser. Perfeito. Isso era uma dúvida minha, porque eu, no meu caso também aqui, eu possuo miopia e hipermetropia, né? E a gente sempre escuta falar erradamente que a cirurgia corrige apenas uma ou outra doença. Então, aí, boa notícia aí para quem usa óculos e deseja se livrar deles, né, doutor? E outra dúvida aqui é em relação ao pós-operatório. Muita gente fica ali receosa de fazer a cirurgia com medo desse pós-operatório. Nos fale um pouco sobre ele. O pós-operatório da cirurgia refrativa é muito tranquilo. Você tem dois tipos de técnicas principais. Uma é o PRK, que você vai retirar a camada superficial da córnea, o epitélio. E o outro é o LASIK, que você faz como se fosse uma fatia da córnea, um flap com laser. Que você levanta, aplica o laser e volta. O PRK, você tem uma recuperação um pouco mais demorada. O primeiro dia, você sente um pouco mais, o olho fica arranhando, fica vermelho, fica irritado. Mas a pessoa vai estar usando colírios, né, antibióticos, anti-inflamatórios, usando medicação. Esse primeiro dia é um primeiro dia mais difícil. No outro dia, do PRK, a pessoa já vai estar muito bem, já vai melhorando e é extremamente suportável. O LASIK, a recuperação ainda é mais rápida e melhor ainda. Então, eu costumo falar que o difícil da cirurgia refrativa é só o primeiro dia. No outro dia, a pessoa já acorda bem melhor e a recuperação vai se dando de uma forma muito tranquila. Porque o laser, ele é muito preciso, muito rápido, é muito pouca energia que vai no olho. Então, traumatiza muito pouco. Ah, que bacana, doutor Wesley. Para encerrar, então, deixa uma mensagem aí. Como que, encontro o senhor, você está nas redes sociais, atendendo na cidade de Passos, não é isso? Como que, como que está aí? Eu sou de Passos e formei em Ribeirão Preto, lá na USP, morei lá muitos anos. Vim para a região já tem 12 anos e estou aqui na Santa Casa de Piuí há três anos. Aqui em 2022, nós estamos aqui iniciando o terceiro ano aqui na cidade. Então, eu atendo lá na Policlínica, eu opero na Santa Casa de Piuí e a gente está aqui sempre à disposição para oferecer um trabalho o melhor possível, né? E trato de doenças do fundo de olho, retina, doenças da córnea, cirurgias oculares. A gente tem um trabalho bem amplo aqui na cidade e estamos à disposição de todos lá na Santa Casa de Piuí. Tá ok. Muito obrigado, doutor Wesley. Então, bom dia. Muito obrigado aqui por aceitar o convite do Jornal da Onda e estar aqui nesse jornal. Obrigado, muito obrigado. Boa semana para vocês. Um grande abraço. Obrigado, doutor.